É um prazer enorme estar aqui com vocês. E hoje a gente está com aquele quadro que vocês adoram. Qual que é? Analisando os dividendos. Analisando os dividendos. E a gente sempre pega uma empresa e analisa um, dois, três, quatro, cinco critérios. Sempre zero, meia ou uma estrela. Se a empresa for bem, ela ganha cinco estrelas. Se for mal, é zero. E hoje a gente vai analisar uma das empresas que os investidores individuais, os investidores pessoas físicas mais gostam, que é a ENG, o código em bolsa, EDG3. É uma empresa do setor elétrico, uma empresa que paga dividendos e que isso atrai muitos investidores. Vamos analisar ela, analisando os cinco critérios. Mas antes... Se inscreve no canal. Se inscreve no canal aí, meu. Está esperando o quê? Quem não se inscreve não consegue ver até o final. Dá bug, dá vírus. Dá um monte de problema. Então se inscreve, tá bom? Bom, vamos lá. ENG, o papel no momento que a gente está gravando está aqui nos 39,05, tá? Vamos lá. O primeiro critério que a gente analisa é o dividend yield, 6,7%, 6,69%. É um dividendo acima da média. A média da bolsa hoje está ali na casa dos 2,5%, 3%. Esse é o yield médio das empresas da bolsa. Um yield muito acima da média. Portanto, a ENG ganha uma estrela neste critério, tá bom? Então, a ENG, parabéns. Uma estrela no primeiro critério. O segundo critério que a gente analisa é o dividend payout. O que é o dividend payout? É o quanto do lucro a empresa paga como dividend. Se a empresa paga mais do que 100%, ela toma uma penalidade, tá bom? Se ela paga menos, tudo bem. Aqui no caso da ENG, a gente está usando Estados Invest, a gente pode ver que a barrinha azul é sempre menor. Aliás, teve dois anos ali, 2012, 2013, que ela distribuiu mais, mas faz tanto tempo que eu vou deixar passar batido, tá? De lá para cá, todos os anos ela tem pagado menos do que lucra, né? Alguns anos ela paga próximo de 100%, aqui 2017, 2018, mas ela fica sempre oscilando em ciclos de investimento, né? Tem anos que elas pagam um pouquinho menos ali na casa de 50%, tem os que pagam próximo de 100%, mas quase sempre aqui, com a exceção de 2012, 2013, abaixo de 100%. Portanto, mais uma estrela aqui, vou dar mais uma estrela para a ENG, no critério dividend payout. A empresa, historicamente, paga menos do que lucra. Beleza, passou. Terceiro critério, a evolução dos dividendos, né? A gente pode ver que cresce ao longo do tempo, vou desconsiderar aqui 2021, 2021, mas cresce de maneira moderada, assim, de 2012 para 2020, em 2020 cresceu com algumas quedas, como a que teve em 2019, 2014, 2015. Eu daria meia estrela nesse crescimento, porque apesar de ter crescido, foi um crescimento não tão claro, tá bom? Então, vou dar aqui meia estrela no quesito crescimento. A empresa cresceu mais ou menos, não cresceu muito não. Então, meia estrela para a ENG, tá bom? O quarto critério que a gente analisa aqui é a volatilidade dos dividendos. A gente gosta que, além de crescer, cresça pouco volátil, né? E tem uma pequena volatilidade aqui, de 2013 para 2014 caiu pela metade, de 2018 para 2019 também caiu pela metade. Então, como não foi para zero, o dividendo não cessou, eu não vou dar zero. Mas como tem uma volatilidade, pô, de um ano para o outro, tem quedas aí de 50%, eu vou dar meia estrela aqui para a ENG no critério de volatilidade dos dividendos. Então, três estrelas de quatro. E o último critério para finalizar é o endividamento. A gente analisa a dívida líquida sobre PL e a dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Bom, o que a gente pode ver é que a dívida líquida sobre EBITDA está abaixo de dois, ok? A dívida líquida sobre o patrimônio líquido, um pouco acima de um. Eu daria, talvez, algo entre meia e uma estrela, né? Eu vou dar uma estrela aqui, tá? Porque a dívida líquida e EBITDA, para mim, é mais importante que a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, que é um indicador também. Mas se eu tivesse que escolher um dos dois, eu prefiro a dívida líquida sobre EBITDA, que está bem tranquilo, na dívida líquida sobre o patrimônio líquido está um pouquinho acima do que eu gostaria. Mas como eu dou mais peso para a dívida líquida sobre EBITDA, que está abaixo de dois, está ali beirando dois, mas está abaixo de dois, então a empresa passou aí no critério mais uma estrela para a END. Então, para terminar aqui, são quatro estrelas de cinco. Eu acho que o que aconteceu com a END nos últimos anos tende a se repetir ao longo dos próximos anos. É uma empresa que gera bastante caixa e quando não tem nenhuma oportunidade de investimentos, ela paga tudo como dividendos. E quando encontra uma outra linha de negócio que vale a pena entrar, algum novo negócio que ela consiga investir, crescer, ela dá uma reduzidinha nos dividendos para fazer esse investimento para depois pagar dividendos ainda maiores do que pagava antes. Foi isso que ela fez historicamente, fez com muito sucesso. As ações foram muito bem ao longo dos últimos 15, 20 anos. Então, é uma empresa boa. Quatro estrelas de cinco, tá bom? É uma empresa que eu gosto, quem gosta de dividendos deveria ter um pouquinho de END na carteira, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já dá aquele joinha, se inscreve no canal e bota aqui nos comentários que eu quero saber qual a próxima empresa que você quer que eu analise analisando dividendos.